Gente, as pessoas estão sem noção. As pessoas estão sem noção. Tem gente elogiando a Preta Gil por ela ter emagrecido. A cantora, ela, achou um absurdo esse tipo de comentário. Gente, o mundo tá de ponta cabeça. Tá virado. Vira, vira. Isso. Ai, deu conta. Fabíola. Ai, legal, gostei. Tá quieta. Vira de novo, senão a Fabíola vai cair aqui. Isso. Caçada. O mundo tá de ponta cabeça. Gente, a Preta Gil, ela não tá acreditando nos comentários que estão fazendo pra ela. Porque assim, a gente sabe, quem acompanha aí o mundo dos famosos, sabe que a Preta Gil tá doente. Desde o começo do ano, ela enfrenta, ela tá fazendo tratamento, fez químio, rádio. Ela enfrenta um câncer no intestino. E ela não tá fazendo dieta, né? Ela emagreceu por causa da doença. Isso. Só que aí, as pessoas estão falando isso pra ela. Ai, nossa, como você emagreceu. E alguns em forma de elogio, mas ela fala que as pessoas estão sem noção. Porque, gente... Que agora não é hora de falar disso, né? Não é hora de falar se eu emagreci, se eu engordei do meu corpo ou não, né? Eu tô doente. Então, vamos ver a Preta falando. Meu Deus do céu. Uma das perguntas que mais tem é quantos quilos eu emagreci? Nossa, você está linda, você emagreceu. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não emagreci porque eu quis. Eu emagreci porque eu estou doente. Enquanto eu fazia quimioterapia, eu ficava muito enjoada. E isso não me permitia me alimentar da forma correta. Isso fez eu perder peso. Mas isso não é saudável. Eu não quis. Eu perdi muita massa muscular. E isso é o que eu tô correndo atrás agora de ganhar. Então, assim, não é elogio. Não façam esse tipo de pergunta ou esse tipo de comentário achando que vocês estão me elogiando. Porque isso não é um elogio. Eu não emagreci porque eu quis. Eu emagreci porque eu estou doente. Então, isso é delicado. Já não é legal ficar falando sobre isso em, né? A pessoa não doente. Mas com a pessoa doente, ainda é mais desagradável. Então, senso, né? Por favor. Senhora, você tá certa. A Preta Gil tá certa nesse comentário. Eu acho assim, né? As pessoas estão sempre preocupadas com o corpo dela. Sempre falando dela. Sempre amaneceu. Sem gordura. Ela tá numa luta pela vida. Ela tá isso mesmo. Lutando mesmo pela vida. A força aí. E ela tá linda. Leva a nossa torcida, as nossas orações. Estamos juntos, Tito. Pra que dê tudo certo. Eu queria virar de cabeça pra baixo de novo. De novo? Ah, gostei. Vai lá, Doriel. Vira aí. O mundo tá de ponta, a cabeça. Segura aqui em mim. Segura em mim pra você não cair. A caçarola. Adorei. Vamos ficar assim até o final? Vamos ficar assim até o final. Vamos trabalhar.